Olá, aqui está a fazer o vídeo Carlitos QA10 e hoje vou-vos ensinar a fazer o, a fazer, a sacar o Minecraft Pocket Editation 15.0 gratuitamente, então é fácil pessoal, basta ir ao Google, eu já tenho aqui o link e metemos sacar Minecraft Pocket Editation, clicam nesse link e depois, logo o primeiro, logo a primeira opção, logo o primeiro, clicam. Depois este anúncios todos e estas fotos passam tudo para baixo, é básico pessoal, passam tudo para baixo e depois está aqui para, se gostou do jogo, não cliquem nisto, clicam em baixar e eu aconselho sempre a primeira, clicam também em baixar. É básico pessoal. Pronto, pronto, ok, pretende substituir, eu já tenho umas, pronto, mas não tenho mal, queria, queria a novo fecheiro, depois a transferir, isto vai demorar um bocadinho pessoal, isto agora tem que, esperar até ao 100, esperamos um bocadinho. Pessoal, amanhã já sabem, estejam atentos às minhas notificações, aos meus subscritores, que eu vou começar a fazer vídeos de GTA 5, já fiz muitos e de tuning também, mas também vou começar em PES 15 e Driver Club, por isso, estejam atentos. A transferência já vai 23, é rápido pessoal, isto é fácil. E já vai 24, quando eu estou, é rápido pessoal. Fala, eu moro um minutinho. E aí Já vai isso dentro. Pronto, já está pessoal, clicam aqui na transferência, pronto, depois vamos aparecer a instalar, vocês instalam sem problema nenhum, esta instalação é rápida, pronto, já está pessoal, agora abrir, e como vê o Minecraft está todo no mundo, está todo bom, dá para jogar normal, pronto pessoal, já acabou, gostei muito de fazer este vídeo, e já sabe, amanhã estou-vos atento, e por favor subscreva o meu canal, um abraço para todos.